Música Aqui é um trabalho de ganho de massa muscular, para vocês entenderem. Músculo sempre em contração, sempre em contração, quando está no último do que o músculo pode dar, do que ela pode dar, que ela começa a frear, eu dou uma incentivadinha, ela vem um pouco, o importante é ela não correr, vem mais um pouco, daqui a pouco eu boom, jogo, ela acredita que o negócio vai ser jogado uma hora e sempre ela vai estar vindo do meu lado esperando, entendeu? E isso daí, trabalha com o músculo em contração e daqui a pouco ele explode naquela finalização, rompe as fibras e boom, relaxa. Aí ela pega, o oxigênio entra, buf, 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 entendeu galera? Olha galera, esse daqui é o melhor treino que existe para ganho de massa muscular, só que lembrando galera, se o cachorro de vocês não faz força, não está acostumado, não faz esse tipo de treino, que é um treino muito pesado para cachorro que não está acostumado. A Babi já começou faz tempo, a Babi já, a gente já vem treinando ela de uns dias, ela já está preparada para fazer esse tipo de treino e eu vou deixar ela 4 dias parada, sem fazer nada. Então hoje é um treino que ela vai ficar 4 dias sem fazer nada, vou deixar ela dar uma respirada e volto de novo com mais uma série. Arrumei, arrumei, dou atenção, dou uma ajudinha aqui na saída, só um impulso e vou lapidando, menos, mais, menos, mais no peitoral. Relaxa a dog, relaxa o peitoral, vocês viram que eu fui e voltei, vou ir para o lado de lá daquela árvore para vocês chegarem, deixa eu mudar a cama. Chega na fadiga mesmo, mas ela ainda está potente, vamos lá de novo para vocês verem, vou colocar aqui, se o Gabriel estivesse aqui ia ser bom para me ajudar. Olha galera, arrumei, vou sair e vou dosar, atenção. Aí ó, deixei só o treino, o que é importante aqui galera, deixei o dog respirar, se tiver uma água pode servir, estou na segunda série, vou fazer mais uma. Então aqui, na hora que ela vai desistir, você dá uma ajudadinha, o brinquedo sempre próximo a ela, que ela vai acreditar que ela vai pegar aquilo. E na hora que ela estiver indo sozinha, você vai deixando, vai deixando, ela não está alcançando, você vai deixando, você está vendo que está ficando para trás, você dá uma ajudada, está vendo que está indo muito para frente, dá uma atrasada e vai. Quando chegar no final do percurso, assim ó, o músculo está desgastado, quando chega no final ela pega, sangue bombando, músculo duro. Esse é um treino de força galera, esse é um treino para aumento de massa muscular, pode fazer sem medo que vocês vão ver o ganho de força, mas é importante, o repouso, o cachorro tem que descansar de 3 a 4 dias, por que? Força demais, se ele não descansar e for trabalhar amanhã, não vai adiantar em nada, vai estar igual nós, com a musculatura doendo, quando a gente faz um treino que a gente não é acostumado, vai estar igual nós. Então deixa o dogue dar uma relaxada, 3 a 4 dias, retorna o treino, entendeu? Ela está só descansando, deixa o dogue respirar, deixa tranquilo, está vendo? Esse é um treino de força galera, o resto aí é palhaçada. Olha aí ó, olha. Fica tranquilo, é porque ela mostra que já está com gás para trabalhar de novo. Galera, vou fazer essa repetição mais duas ou três vezes e vou encerrar. Não precisa de muito, certo? O que precisa é disso, de exaustão do músculo. Vamos lá. Boa! Galera, entende? É chegar na exaustão. Certo? Mais uma batida. Ela está na posição, arruma aqui. Ela que saiu. Mais uma batida. Ó. Vamos, 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 vamos. Uou! Olha a exaustão, ó. 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 Aí ó. É isso. Está vendo? Mais um tiro desse. Eu posso frear de fazer isso. Ó. Vou fazer mais um tiro. Mais um tiro só. Acompanha aí. Tem que agravar de lado. Vocês vão ver eu passando aqui, ó. Se liga. Tá bom, garoto. Vai, vai. Faz a exaustão, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê, garota. Aí Olha a exaustão da menina Aí Tá vendo? Já tirei o peso, já aliviei Já vou tirar a corda lá Arrumar o equipamento Vou dar umas esticadas Depois que ela pegar um ar Só correr Pra relaxar o músculo E encerramos o treino Com chave de ouro Treino desse daqui Não tem melhor pra ganhar músculo não, rapaziada Vocês não tão me vendo aí, mas Tá vendo ela? Tá entendendo como é feito Aí, ó Deixou de boa Deixa eu dar aquela relaxada Põe pra esticar a perna Aí, ó Vai ficar quatro dias de descanso, galera Treininho pesado Mas vai compensar Aqui ela ganhou força Ela ganhou músculo Lógico que tem que ser repetido Daqui uns quinze dias eu faço outro E a resistência A força física vai aumentando Aí, ó Ensinei Só pra finalizar o vídeo Deixa o cachorro correr umas cinco vezes aqui Sem peso Beleza? Pra ele relaxar o músculo E volta pra casa com ele caminhando Boa Beleza? Isso daí vai ajudar o dog A relaxar a musculatura Boa Ó Sem peso, família Só pra correr Só pra esticar o músculo Que gastou Boa Relaxar, ó Depois vai voltar na caminhada Então sempre finaliza assim, beleza? Se tiver uma piscina Legal também Mais uma Já era Eu encerro, família Espero que todos tenham gostado do vídeo Rodolfo, pele sua Babinha em ação Que Deus abençoe a vida de cada um Tamo junto sempre Não esqueça de deixar aquele like Compartilhar com a galera E é nóis, família Fui! Tchau Tchau